E Matheus e Isabela, mais nada mesmo, cada vez mais juntos aí, seguindo o seu caminho, seguindo as suas trajetórias, e Matheus aí, que encontrou a Isabela e os dois estão firmes e fortes aí no compromisso do relacionamento, né? Eu acho dois aí, viu gente? Continuo chipando, acho que é um casal legal, muita gente critica muito o Matheus, mas eu gosto muito do casal, acho o casal verdadeiro, desde lá dentro, e eles estão me demonstrando aí que estão se gostando mesmo, né? E eu acredito sim que vai dar casamento aí entre esses dois, veja só o vídeo deles aí, da chegada do Matheus e a Isabela aí, né? Brincando com ele, e ele brincando com ela, diga-se passagem, né? Felizes da vida. Que fofinho! Que lindo! Que homem lindo! Lindo, 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 lindo! Tá com a diversão feminiculou! Meu Deus do céu!